No dia 1º de maio de 2023, entrou em vigor a nova portaria da segurança privada, a portaria 046 de 2023. Nós tivemos várias mudanças importantes e hoje eu vou mostrar para você o que mudou na sua CNV, Carteira Nacional de Vigilante. Olha, tem notícia boa, então fica até o final. Salve, salve, seja muito bem-vindo. Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. É, agora nós temos uma nova portaria, portaria 18046 de 2023, que entrou em vigor no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Com isso tivemos várias importantes mudanças junto com essa portaria e eu vou mostrar passo a passo o que mudou na sua CNV. E olha, teve mudanças importantes ali que poucas pessoas perceberam. E você já percebeu que aqui no nosso canal só tem coisas importantes para a área de segurança privada. Então dá uma olhada aí se você é inscrito aqui no nosso canal, se você não é inscrito, se inscreva agora, clique no sininho para você não perder nenhuma notificação, não perder nenhum vídeo quando eu postar aqui. Toda terça e quinta-feira às 17 horas eu posto um vídeo aqui no nosso canal com material exclusivo da área de segurança privada e você não pode ficar de fora. Então já dá o seu like aí que isso ajuda bastante o nosso canal. Me mantenha motivado a continuar fazendo o meu trabalho aqui. Pega o link desse vídeo, compartilha nas redes sociais que o assunto aqui é muito importante. Então vamos para a tela sem enrolação que eu quero mostrar para você as mudanças que nós tivemos aqui. Então vamos lá. Bem, eu estou aqui com a portaria nova, a portaria 1804,5 de 2023. Ainda vou demorar a gravar esse número novo. A gente ficou tanto tempo com a 32,33 de 2012. Agora a gente está com a nova portaria. Então vamos lá, gente. Eu quero mostrar para você algumas mudanças importantes que teve. Então antes de ficar falando das mudanças, vamos ler juntos aqui. Isso aqui vai falar exclusivamente sobre portaria. Esse vídeo aqui é para eu apresentar para você as mudanças que nós tivemos na CNV, a Carteira Nacional de Vigilante de Uso Obrigatório para você poder estar trabalhando como vigilante. Algumas coisas mudaram, coisas importantes. Pouca gente percebeu. Mas vamos lá. Artigo 153. A CNV deverá ser requerida eletronicamente à Polícia Federal. E agora vai apresentar aqui quem é que pode solicitar a CNV. Bem, quem pode? Pela empresa contratante, por empresas de curso de formação ou por entidades sindicais devidamente cadastradas. Aqui nós temos uma novidade, né? Empresa de curso de formação. Aqui deixa claro para mim que não tem mais necessidade de vínculo empregatício, ok? Necessidade de vínculo empregatício. O que é isso? Para você tirar a sua CNV, você precisava estar trabalhando. Então, se a escola de formação pode tirar, dá a entender que não tem mais necessidade de vínculo empregatício. Eu também não vejo que tem que ter essa necessidade, mas tem como checar mais profundo aqui nessa nova portaria. Eu vou mostrar para você que faz todo o sentido que eu estou falando. E se eu não fizer, eles vão ter que retificar aqui e acrescentar mais coisas. Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui o parágrafo primeiro. No ato do requerimento, somente são processadas as solicitações em que for verificada eletronicamente o pagamento válido da taxa correspondente, conforme o número da guia de recolhimento da União GRU informado. Olha só, como vai abrir aqui para a escola de formação de vigilante, está tirando aqui a CNV do profissional? Então, cara, isso aí abre uma brecha aí também de isso aqui virar um comércio, um mercado, né? Então, muitas pessoas não sabem quanto que é essa taxa de GRU. Eu fiz uma pesquisa, vou mostrar para você quanto que é a taxa para você não... Quando fizer ali a cobrança para você do serviço, de tirar a sua CNV, você saber se você está pagando muito a mais do que aquela taxa que é pedido, mais o serviço deles, né? Ou se está dentro daquilo que você deveria pagar mesmo. A preocupação desse comércio, porque acaba virando, querendo ou não, vira um comércio, né? Uma vez eu estava fazendo a minha reciclagem, foi o último ano que eu fiz reciclagem. Salvo engano, foi em 2016, 2015. Eu apresentei aqui no último vídeo como você pesquisar informações de como está o seu curso. Lá mostrou o último ano que eu fiz a minha reciclagem. Quando eu cheguei lá, eu vi bem assim na escola que eu estava lá. Manda o seu currículo para todas as empresas de segurança por apenas R$50. Eu falei, caraca, mano, o cara está desempregado, fez o curso, aí podia ser um brinde, né? Porque não custa nada, eletronicamente e tal. 50 contas, estamos falando de 2015, 2016. Já tem bastante tempo, R$50 valia muito mais do que vale hoje. Falei, cara, não aceito isso não. Eu vou fazer um vídeo, vou mostrar, vou ensinar todo mundo como conseguir encontrar todas as empresas de segurança e mais. Eu vou ensinar eles a encontrar mais e-mails daquela empresa para poder mandar o seu curso. Então, no link da descrição tem um treinamento gratuito meu que eu ensino em quatro aulas como você conseguir sua primeira vaga de emprego. Esse treinamento é gratuito e nisso eu ensino a você encontrar todas as empresas de segurança e mais e-mails dessas empresas. Por quê? Poxa, estavam ganhando em cima do profissional que está ali desempregado, já tem que gastar dinheiro com o curso, né? Por gastar dinheiro com essas coisas, agora vai ter que gastar dinheiro para emitir a sua CNV. Isso aqui vai ajudar em quê? As empresas agora, com certeza, depois disso, que elas começarem a se acostumar com isso aqui, vai dar brecha para elas quererem contratar o profissional somente se tiver com a CNV em dia. Já que não depende mais da empresa tirar essa CNV, já que o profissional pode procurar uma escola de formação e ele pagar-lhe os custos da CNV e aí ele já chega pronto no mercado com o CNV em dia, ok? Faz sentido para você? Para mim faz todo sentido. Então, vamos recapitulando. Já que aqui não consta que tem que ter vínculo empregatício mais, tá? Não consta que tem que ter vínculo empregatício. Então, a empresa identificando que qualquer profissional agora pode, na escola de formação, pagar pela sua CNV que tem uma taxa e ter a sua CNV, isso aí vai fazer com que as empresas só contratem o cara que tiver com a CNV em dia. Então, custa mais que o vigilante vai ter aí. Se manter o custo, que é o custo correto, não fica tão caro, fica tranquilo. Se a escola falar assim, não, tira a sua CNV, vem cá, só paga a taxa daqui que a gente quer do governo, e está tudo bem, tranquilo, porque não há por que cobrar caro nisso. Vamos ver quanto que é essa taxa? Vamos ver aqui na tela do computador. Olha, eu estou aqui no site do governo, tá? E eu fiz uma pesquisa antes aqui, ó, emitir carteira nacional de vigilante, aqui informa como é que faz, tudo mais. E aqui no final ele informa que você tem que pagar a GRU, né? Que é essa taxa do governo, né? E aqui mostra aqui, ó, custos. Quanto que tem? De taxa. Ó, taxa para expedição de carteira nacional de vigilante. R$ 26,94. Não é tão caro, não é? Dá para pagar, né? É um valor a mais que você teria aí, mas nesse valor aqui está super tranquilo. A preocupação é se virar um comércio e começar a cobrar muito caro por isso aqui. Então, já estou deixando aqui claro para você quanto que é essa taxa. É o que está apresentado aqui no governo. Ah, mas o valor é diferente. Não sei, o que está aqui, ó, no site do governo é R$ 26,00, beleza? Então, vamos voltar para a nossa portaria. Bem, vamos dar prosseguimento aqui. Depois a gente vem mostrando para você por que que eu tenho esse entendimento que não tem mais necessidade de ter vínculo empregativo. Vamos lá. No ato do requerimento, somente são processadas solicitações em que for verificado eletronicamente o pagamento válido da taxa correspondente, conforme o número de guia de recolhimento da União GRU informado. Caso o vigilante contratado ainda não tenha requerido a CNV, então, mais uma vez, né, se o vigilante foi contratado, ele não tinha sido contratado anteriormente. Então, caso o vigilante contratado ainda não tenha requerido, ele mesmo não tenha requerido a CNV, a empresa contratante deverá fazê-lo em até 30 dias após a contratação. Então, muitas pessoas perguntam, né, pô, já tem quatro meses que eu estou trabalhando aqui na empresa e até hoje não chegou a minha CNV. Eu recebo essas perguntas lá no nosso Instagram, arroba vigilante cap oficial. Isso aqui, ó, o prazo máximo para eles entrarem com o seu pedido da sua CNV é de 30 dias após a sua contratação. Até 30 dias você ainda pode trabalhar sem CNV, se depois disso a empresa está errada, tem que ter a sua CNV solicitada. Vamos lá, artigo 154. As CNVs são expedidas eletronicamente pela Polícia Federal com prazo de validade de dois anos, mantendo-se válidas as CNVs expedidas anteriormente com prazo maior até a sua expedição. Aqui é outra mudança aqui, que teve uma grande mudança, né, que era de cinco anos, a validade passou para ser de dois anos. Ou seja, de cada dois anos, você, vigilante, você vai ter esse gasto a mais aí, se você tiver parado, né, além de gastar com a sua reciclagem, você vai ter que correr atrás aí e tirar a sua CNV, porque se você olhar pela lógica, as empresas não vão, as empresas querem tirar os custos das costas dela. Ela já tem os custos dos profissionais dela, então quando um novo profissional está para chegar, o que ela puder tirar de custo, ela vai tirar. Então, possivelmente, você vai ter que gastar mais com isso aqui, tá bom? Parágrafo único, em caso de conclusão de novo curso de extensão, deve ser requerida a atualização da CNV com a nova extensão realizada, salvo se os custos ocorrerem de forma sucessiva, quando então o documento deve ser requerido após a sua última extensão. Ou seja, você fez uma nova extensão, aí você vai ter que solicitar uma nova CNV para constar essa nova extensão, e essa nova CNV vai chegar com uma data atualizada aí com validade de dois anos. Ou seja, se a sua CNV, ela ainda tinha quatro anos na frente aí de validade, três, quatro, você fez uma extensão nova aqui para constar lá que você tem essa extensão, vai ter que fazer uma nova CNV ali, já vem com a validade de dois anos. Vamos lá, tem a parte aqui também do artigo 152, que eu acho que é importante também a gente estar colocando aqui, da Carteira Nacional do Vigilante. Artigo 152. Então vamos olhar aqui no artigo 150, se fala alguma coisa que ele tem que ter vínculo empregatício, ou se alguma coisa assim, vamos olhar aqui e observar o artigo 150 dessa nova portaria. Artigo 150. Para o exercício da profissão, o vigilante deverá, comprovando documentalmente, preencher os seguintes requisitos. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ter idade mínima de 21 anos, ter instrução correspondente ao quinto ano do ensino fundamental. E aqui nós temos uma nova mudança, o quinto ano aqui, que era a quarta série, agora mudou para o quinto ano do ensino fundamental. Ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado por empresas de curso de formação devidamente autorizada. Ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e de aptidão psicológica. Ter idade comprovada mediante apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, sem registro de indiciamento em inquérito policial. Sem registro de estar sendo processado criminalmente, ou sem registro de ter sido condenado em processo criminal, no local onde reside, bem como no local em que foi realizado o curso de formação de reciclagem ou extensão. Aqui está a lista de nada cons que tem que tirar aqui, da Justiça Federal, da Justiça Estadual ou do Distrito Federal, da Justiça Militar Federal, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal. Estar quítico às obrigações eleitorais e militares e possuir CPF. Os exames de saúde física, mental e de aptidão psicológica são renovados por ocasião da reciclagem do vigilante às expensas do empregador. Parágrafo 2º. O exame de aptidão psicológica será aplicado por profissionais previamente cadastrados na Polícia Federal, conforme normatização específica. Ou seja, aqui também não fala que tem que ter vínculo empregatício. Então vamos ver o que dizia a respeito disso na portaria antiga, na 32-33-2012. Vamos olhar. Essa aqui é a portaria antiga. Aqui no endereço aqui, aqui é um documento PDF, mas você pode ver, 32-33-2012. Parágrafo 1º deixa claro aqui. A CNV somente será expedida se o vigilante preencher os requisitos profissionais previstos no artigo 155, que seria igual ao artigo 150 que a gente acabou de ler, com uma mudança aqui e outra ali. Mas aqui está o que eu quero mostrar para vocês. Estiver vinculado à empresa especializada ou a que possua serviço orgânico de segurança e possuir curso de formação, extensão ou reciclagem dentro do prazo de validade. Isso aqui foi tirado, estiver vinculado à empresa especializada ou a que possua o serviço orgânico de segurança. Isso aqui, no que se trata de carteira nacional de vigilante, na nova portaria foi tirado. Então o vínculo empregatício, pelo menos aqui na nova portaria, não consta mais. Mas se foi algo que deixaram de colocar e vai ter que ter o vínculo empregatício, eles vão ter que retificar isso aqui. A princípio, eu achei muito melhor sem ter que exigir vínculo empregatício, porque estava sendo muito custoso para o vigilante, para o profissional de segurança. Por quê? As empresas, correndo de ter que pagar essa taxa aí, elas iam contratar que iria exigir que o profissional tivesse ali a CNV em dia. Então já que a CNV tinha uma validade de 5 anos, isso aí ajudava com que eles encontrassem muitos profissionais no mercado com carteira nacional de vigilante em dia. Então elas economizavam esse dinheiro aí, né, para poder não ter que tirar uma nova CNV. Então isso aí ajuda, porque aí você já entra no mercado pagando a sua própria GRU ali, dando entrada ali, não escolhe de formação, para tirar. Então você já sai de lá com o seu certificado e já sai com a sua CNV, né, o que deu para entender aqui com essa mudança. Então ficou muito melhor do que exigir o vínculo empregatício. Porque se o cara já tem o curso, já está autorizado, está com o curso em dia, nada impede dele trabalhar. Essa CNV está sendo uma barreira para o profissional com essas exigências. E também esse negócio de ter mudado essa data de validade também ajuda nisso, né, porque você pensa, com 5 anos de validade da CNV, o mercado tinha vários profissionais aí com o CNV em dia para poder escolher, dificultando para aquele profissional que estava entrando no mercado de trabalho. Então essas são as mudanças que a gente viu aqui da nova CNV, né, que são mudanças bem consideráveis, bem expressivas, né, grandes mudanças, né, se ficar assim, a não ser que eles retifiquem aqui, entende que esqueceram o que é importante, mas a princípio que dá para entender aqui é que não tem mais a necessidade do vínculo empregativo. E para falar desses profissionais aí que tinham grande dificuldade de entrar ou voltar para o mercado de trabalho, é para você, profissional, que eu quero deixar esse recado aqui. Se você está com dificuldade de entrar ou voltar para o mercado de trabalho, eu quero apresentar para você os cursos do IESH, cursos de especialização que vão fazer o seu currículo chamar mais a atenção das empresas, potencializar o seu currículo com aquilo que vai fazer realmente a diferença para o mercado, como um profissional altamente qualificado. Muito melhor você, na disputa de emprego, poder apresentar ali um currículo com vários cursos de especialização, como supervisor de segurança, táticas e técnicas bancárias, segurança de shopping, segurança de hospital. Seu currículo vai estar muito melhor do que o seu concorrente, que só tem ali o curso básico de vigilante. Então estamos hoje com promoções especiais, o link está aqui na descrição e você não pode perder. Entra lá e conheça os melhores cursos com valor especial para o profissional de segurança privada. Outra grande novidade, nós temos agora um link de parceiros do canal Vigilante QAP. Aqui na descrição nós temos um link lá, parceiros do canal, onde ali tem prestação de serviço com desconto especial para você que segue aqui o nosso canal. Se você falar que você é daqui do nosso canal Vigilante QAP, você vai ganhar um desconto especial. Ali nós temos escola de formação, concurso de formação, você pode fazer sua reciclagem, você pode ter horários diferenciados. Temos vários outros tipos de serviço com desconto especial para você. Não deixe de entrar, não deixe de conferir. E aí, você gostou dessas mudanças que nós tivemos na nossa portaria? Então não perca os próximos vídeos dessa série de mudanças que eu vou estar apresentando aqui. Vou deixar uma playlist exclusiva sobre essas mudanças. Deixe aqui embaixo o seu comentário, o que você achou. Você achou que melhorou, que piorou? Qual é a sua opinião? Quero te ouvir. Então não deixe de curtir o nosso vídeo aqui. Pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho